Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do gigante da Bela Rio, as margens do Rio Guaíba, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Inter é o Brasil na final da Libertadores e o Brasil hoje já de vermelho. Daqui a pouco em todas as suas emoções, Inter e Clube Deportivo Guadalajara, os chivas de Guadalajara. O Inter ganhou de forma brilhante o primeiro jogo por 2 a 1 de virada. Por isso leva o direito do empate neste jogo. Daqui a pouco você vê aí a Libertadores, a Copa Libertadores, objeto de desejo maior de todos os clubes da América do Sul. Apesar dessa final ser contra um time do México, o chivas de Guadalajara. Como o Inter ganhou por 2 a 1, leva o direito do empate. Vitória do Inter da Inter, empate da Inter. Uma vitória por um gol de diferença do chivas leva o jogo por uma prorrogação. E talvez até uma decisão por pênalti. Apenas uma vitória por dois gols de diferença daria ao time mexicano o título. Vamos confirmar os times.